Chico Bento em Exibicionismos Uau! Saca só a gatinha, Chico! Gatinha? De onde? Ô burro! A mina que acabou de passar por aqui! Quer ver como se ganha uma garota, Chico? Ah! Você tá falando da menina? É claro! Pra conquistar uma garota, o truque é se exibir! Ah! Nisso eu sou bom! Na exibição do trabalho da escola eu sempre ganho o primeiro lugar! Ô! Tô falando em se mostrar sem que ela perceba que você tá se mostrando! Como é? Assim ó! Você chega lá perto e sem querer puxa um papo legal sobre umas coisas que possam impressionar a garota! Vai contar história de terror? Coisas como falar de mim! Bom! Dá quase no mesmo! Aham! Olha só! Sabe, Chico! Ontem ganhei minha faixa preta no judô! Já estava na hora! Depois de tanto tempo treinando era o que faltava! Agora eu sou imbatível, inigualável, insuperável! E de onde você vai usar a faixa? Na cabeça? Quê? Entendi! É mais uma coisa pra você ponhar junto daquela fantasia de mulher que você tem, né? Eu a lembro que no carnaval do ano passado você saiu fantasiado de mulher! O que foi? É outra fantasia? Pssiu! Vem comigo! Eu vou mudar de assunto! Tô louco que chegue logo o final de semana! É que assim eu posso estrear minha bicicleta nova! Uma bike e 30 marchas cheia de acessórios! Sabe, tem até lugar pra levar outra pessoa e... E ela também tem rodinha? Claro! Pois até faz pouco tempo você só andava de bicicleta de rodinha! E esqueceu que você vivia caindo de um lado pro outro que nem vara verde? Quer ficar calado? Presta atenção no que eu digo pra você não falar bobagem! Tá bom! Amanhã vai ser meu English Test! Don't you know? Sabe, estou estudando very hard pra passar minhas holidays nos States! Of course! Com meu improvement vai ser easy! Afinal, em The Class, sou o number one! E os créditos, frio? Quando sua mãe falou que você ia ter problema de pronunciação de tanto chupar os dedos, ela dava certo! Xarope! Xarope? É uma solução, quem sabe? Olha! Parece que você voltou ao normal! Agora você fica aí, que eu me eximo sozinho! Vou usar meu skate! Um... Onde também? Onde há? Cô? Onde é? Onde é? Um... Onde é? Primo! Ai, ui, viu? Quem mandou você se exibir tanto? É o que eu sempre digo pra Rosinha O que nós temos de melhor é o que nós temos dentro da gente Isto é, ser trabalhador, estudioso, esforçado, simples, humilde E se os outros não gostar da gente pelo que nós temos De que adianta se exibir? Chico, hein? É tão bom andar descalço Ô Chico, posso te fazer uma pergunta? Quero! Desde que não seja difícil de responder Você que anda sempre pelo sítio Vai à escola a pé A vila a pé A igreja a pé Por que não usam os sapatos em vez de andar descalço? Ora! Por que é melhor andar assim? Às vezes coloco até minhas botinas Mas é pra ir na quermésia ou em alguma festa Ou na casa da Rosinha Mas descalço e me sinto melhor Posso sentir a grama, a terra, as poças d'água Tá! Tá! Mas o que eu digo é que pode ser perigoso Imagina se você pisa num fio elétrico desencapado Ah é, Pim! De onde é que vai ter fio descascado aqui no sítio? É desencapado Na verdade, acho que você também devia andar um pouco descalço Não sei como você aguenta andar com essas coisas feitas de sardinho hidratado É... Às vezes meus sapatos apertam um pouco Então, senhor Por ver, tire a eles Será? Claro! Deixe seus dedão sentir um pouco o frescor da natureza Tá bom! Você venceu! Ah! Chico? Lek! Que cheiro horrível! Seu chulé é mais ferido que o bote aos olhos Queria o que? Eu ando de sapato o dia inteiro Mas não precisava exagerar Tá bom! Deixo eles aqui num cantinho Ah! Sem sapatos parece que estou nu Depois você acostuma Vem, Pim! Vão dar umas vordas? É pra já! Ai! Ui! Ai! Ui! Espera, Chico! E o que foi? Empacou? Essas pedrinhas machucam! Olha só! Todas pontudas! Pobais! Eu ando, ando, não sinto nada! Também! Os pés devem estar mais cascudos do que pata de cavalo! Depois você acostuma, Ara! Ai! Ui! Acostumo nada! Agora! É melhor pegar outro caminho! Ah! É grama! Ah! Aqui tá mais macio! Chico! Chico! Olha! Até já pisei em lama! E é quentinha! Mas quem diz que isso é lama, primo? Também você vai andar logo no passo da maiada! Ainda mais que ela tenha mania de fazer as necessidades tudo por aí! Ah! Eu ouvi bem! Claro! Acho que ela tá desarranjada! Ah! Que? Não espalha! Nojo! 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 Ah! Água! Primo! Você não devia de lavar o pé aí! Por quê? Vai dizer também que isso não é água! É que nessa época do ano o rio fica cheinho de piranha! Eu avisei! Passa! Passa! Calma, primo! Assim você vai machucar! Coitadinha! Meu dedão! Hihihi! Tá parecendo um saci! Voltei pras benditas pedrinhas! Já sei! Vou usar o poder da concentração! Minha mente diz que eu não sinto nada! Ah! Eu avisei! E não é que funciona? Tô sentindo as pedras molinhas, molinhas! Eita! Bote porco! Uaaaaaah! De novo, primo? Acho que ele tem atração pro copô! Tem que limpar essa eca do pé! Ah! Esse monte de areia junta! Variou das ideias, primo! O que você tá fazendo com os pés no formigueiro? Ah! Puxa! E ainda estrupiou todo ele! Ô, primo! É agora que vem o melhor lugar pra caminhar! As redondezas do roçado! Aí não tem cocô, tem? É claro que não! Aqui não tem bicho! Só vredura e hortaliça! E é claro! As vezes uma minhoca ou outra que sobe pra tomar um ar! Primo! O que você tá fazendo aí com essa cara de jacu? Acho que fiz em cima de alguma coisa! Tenho até medo de olhar! Hum? Assassino! Hum? Esmagou a coitada de uma minhoca! Que o santinho a abençoe! Água! 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 E... Isto é água, não é? Não! É a gororoba do almoço do torresmo! Pra mim chega! Cadê meus sapatos? Hum? Tchoo! Vou calçá-los já! Que barulho é esse? Ah! Devem ser meus pés se acostumando a usar sapatos de novo! Hum? Quem tem medo de dizer pra ele de onde foi que as galinhas devem ter te colocado os ovos! Chico Bento! Sou a professora Substituto e ficarei no lugar da Dona Marocas, que não poderá vir essa semana! Peixona! Pois não! Existe aluno Substituto? Olá! 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 Libe estamos!